Estou de volta para o vídeo 3 de 21 da saga Macetes para Passar em Concursos e na OAB. E se você está gostando, mete a mão no botão do curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário. Olha só, moçada, cofifobop. Toda vez que eu quero lembrar para passar em concurso de cartório, quando eu passei nas provas da OAB, quando eu passei em concurso para nível médio, o macete era o mesmo, esse macete é mais velho do que andar para frente, mas sempre tem gente nova chegando para passar em concurso. Então, olha só, se você quiser lembrar dos requisitos do ato administrativo, você vai lembrar do famoso cofifomob. Como assim, Paulo? Co de competência, fi de finalidade, fo de forma, m de motivo e ob de objeto. É o famoso cofifomob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Lembrando que essa competência pode aparecer também como sujeito. Então, pronto, agora você não esquece mais os requisitos do ato administrativo. E fica ligado, hein, porque vai ter vídeo aqui para você aprender também como gravar não os requisitos, mas os atributos do ato administrativo. Fica ligado, fica presente, porque o próximo vídeo da Saga Macetes para passar em concurso na UAB vai ser demais. Vamos lá então para a nossa dica transformacional que sempre rola no final dos nossos vídeos. Mas, ó, corre lá para o Instagram, porque no Instagram nós também estamos postando dicas especiais, mnemônicos, o Instagram é paulomachado.oficial. É o seguinte, ó, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será inevitável. O que eu quero dizer com isso? Que sucesso, amigo, exige hábito. Porque começar, muita gente começa. Agora aprenda o poder de terminar. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá.